Ele fala da prisão da dupla que praticava estelionato aplicando golpes através da contratação ilegal de empréstimo. Tem que ter muito cuidado, né? Esse povo gosta de ir na onda de quem está oferecendo dinheiro, pegar empréstimo, depois descobre que é golpe. O delegado Tales Araújo fala aqui no programa. Em um trabalho da gerência de inteligência da Polícia Civil de Alagoas, em conjunto com o DEIC, foram presos em flagrante no centro de Maceió, uma dupla praticando estelionato através da contratação ilegal de empréstimos em nome de terceiros desavisados. Essa dupla, após a obtenção ilegal de dados das vítimas, passava a contrair empréstimos após a forja de documentos falsos, a contrair empréstimos em nome das vítimas e fazia o saque do empréstimo, restando para a vítima somente o nome sujo e o débito aceitado. Após a identificação da prática do crime, esses indivíduos foram capturados e levados ao DEIC, onde foi lavrado o respectivo flagrante sem o arbitramento de fiança. Os indivíduos agora ficam à disposição da justiça e novas diligências continuam no sentido de identificar mais vítimas e mais participantes. A Polícia Civil ressalta que caso você descubra um empréstimo feito em seu nome de forma ilegal, registre o boletim de ocorrência e procure a polícia. Muito obrigado ao delegado Tales Araújo, obrigado a ASCOM, assessoria de comunicação da Polícia Civil. Esse tipo de empréstimo, de dinheiro que é oferecido com muita facilidade, você tem que ter muito cuidado, porque o cara chega na sua porta, quer 10 mil reais? Poxa, quero, quem é que não quer? Me dá teu CPF aí? Aí tem que puxar o freio de mão, tem que ter calma, não pode estar cedendo seus documentos a qualquer pessoa, as suas informações. Então foi preso aí esse pessoal, o delegado faz um alerta aqui no programa para que você não seja vítima de empréstimos que são golpes, né? São golpes. O bandido fica com dinheiro e você fica com a dívida para pagar que fica no seu nome. E eu já vi esse caso, viu? Já vi muitos casos desses. Muita gente que eu conheço já caiu nesse golpe. Então fica atento, quando chega gente para oferecer dinheiro a você, fica atento, né? Para você não ficar com o seu nome sujo e aí você vai ter que pagar o débito, ó, sem ter nem acesso àquele troquinho. 14 horas 21 minutos pelo horário de Brasília, daqui a...